Eu subo na mesa e danço e canto com um copo na mão Eu subo na mesa e danço e canto com um copo na mão É só distraído quem quer, cante comigo a canção Quem faz lembrar o companheiro da melodia Péssido, solta minhas dores Desse dia O dia sacrificou e eu passei a semana inteira No trabalho, adorando os céus dos loucos Adorando os céus dos malucos Eu danço e canto e grito assim Faz parte de mim Eu danço e grito assim Faz parte desse meu corpo Eu danço e grito assim Faz parte do meu sistema Uai, seu app de vídeos curtos